4 de novembro, meditação para o dia. Há abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Não podemos encontrar a verdadeira felicidade procurando por ela. A busca do prazer não traz felicidade no fim das contas, apenas desilusão. Não procure obter esta abundância de alegria pela busca do prazer. Isso não pode ser feito desta maneira. A felicidade é derivada do fato de vivermos a espécie correta de vida. A verdadeira felicidade acontece graças ao fato de você levar uma vida, sobre todos os aspectos, da maneira que você acredita que Deus quer, em relação a você mesmo e a outras pessoas. Coração para o dia. Rogo para que eu não procure sempre o prazer como uma finalidade. Rogo para que eu fique satisfeito com a felicidade que tenho quando faço a coisa certa.